Ah, Peppa Pig! Olha, Jorge, eu pulo mais alto, Jorge! Uau! O que é isso daqui? Jorge, são as roupas do papai e da mamãe! Um chapéu de palhaço e um vestido que o povo usa pra vestir bujão de gás! Bora se vestir! Hehehehe! Agora o terno! Hahaha! Jorge, tu tá parecendo uma batata doce estragada! Deixa eu ver como é que eu vou ficar com isso daqui! A Peppa e o Jorge dividi- Hehehehe! Hehehehe! Agora os sapatos! Hehehehe! Agora é a hora da maquiagem! Bota esse pó.. Oh! Ai, meu Deus, será que isso daqui é maquiagem mesmo? E por último batom! JuISE Meu Deus, eu estou maravilhosa! Ó que eu estou devendo aaras a coelha, o negócio do cartão... Misericórdia e o que é isso? Nós viramos você e o papai! Meu Deus eu não sabia que eu era tão feia assim não... Peppa e Jorge vocês cagaram na roupa?! Por que eu fui ter filho?